Irmão, o que aconteceu aqui, bicho? O que aconteceu aqui? Irmão, o tempo foi maravilhoso para esse ser humano. E antes de qualquer coisa, eu quero deixar claríssimo aqui que é dentro, mas muito dentro. Muito, muito dentro. Meu irmão, o tempo foi maravilhoso para esse ser humano. Ai, negão, poxa, que aí tá maluco. Isso daí é um homem. Se esse ser humano aqui, se essa maravilha aqui, esse espetáculo de ser humano, se essa divindade aqui, essa coisa esplendorosa for um homem, é o homem da minha vida. É o homem da minha vida. E, ó, para de ficar falando besteira dela aí, hein? Para de ficar falando besteira aí. Sua sorte é que, porra, eu agora sou um homem apaixonado, porque eu estou completamente apaixonado, e o amor constrói, o amor, porra, o amor sempre vence, e eu não vou mandar você se fuder. Para de vacilação, que agora eu sou um homem apaixonado. Me deixa em paz, porra. O meu coração hoje tem paz, decepção ficou para trás, eu encontrei um grande amor, felicidade, hein? Fiquei, ficou.